E hoje tem jogo entre times de Londrina e Foz do Iguaçu aqui em Londrina. Calma, calma, porque eu não tô falando de futebol, não. No rugby, o Pé Vermelho, que perdeu nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, tenta a primeira vitória na competição hoje. O jogo é contra o Foz do Iguaçu, está marcado para hoje, às três horas da tarde, no Aterro do Lago Iguapó. Então, repetindo, Londrina e Foz, Pé Vermelho contra Foz, às três horas da tarde, no Aterro do Lago Iguapó. Não paga nada, então, quem quiser é só chegar e assistir. Ainda com a bola oval, o Norte Paraná, que é uma equipe com sede em Cambé, também tenta a primeira vitória no Campeonato Paranaense de futebol americano. Oitavo e último colocado na competição estadual, o Norte Paraná encara neste fim de semana o Paraná HP, que é o líder. A partida vai ser lá em Curitiba, na capital do estado. O Norte Paraná perdeu os quatro jogos que disputou até o momento e tem nada mais, nada menos do que o líder pelo caminho. Será que vem a primeira vitória aí? Uma zebra, considerada zebra, teoricamente? A gente torce para que venha essa vitória, sim. E aí